O projeto que institui a Lei Geral do Esporte foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte no dia 26 de maio e seguiu para votação no plenário. A matéria recebeu o apoio de atletas que vieram ao Senado para expressar suas opiniões. Nós, atletas, a gente precisa ter voz e muitas vezes as nossas vozes, principalmente no feminino, não é tão respeitada. Então eu acho muito importante a gente lutar e trabalhar por isso, com a PL, com a PND, porque justamente vai dar um espaço no esporte maior, tanto para a igualdade como para o respeito. Hoje eu sou um ex-atleta, mas também grandes outros ex-atletas virem aqui para Brasília para poder estar discutindo a pauta do esporte como cidadania, isso é o mais importante, isso é o mais relevante. A gente quer dar o direito da criança sentir o prazer na vida e o esporte traz isso, o esporte salva vidas justamente porque ele te dá sentimentos que talvez na sua casa você não tem. Então a nossa luta geral é para o povo, não é só para o atleta de alto rendimento. A Lei Geral do Esporte, de relatoria da senadora Leila Barros, deve unificar em uma só legislação todas as regulamentações e normas que dispõe sobre as práticas esportivas no Brasil. Além deste, outro projeto relacionado aos esportes também tramita no Senado, a Lei de Incentivo ao Esporte. Dois ícones do esporte aqui que nós temos no Senado, a senadora Leila que relatou a Lei Geral do Esporte, que nós já pedimos preferência para ser votada em regime de urgência no plenário do Senado, e a Lei do Incentivo ao Esporte que eu designei o Romário e o Romário se comprometeu de fazer um relatório rapidamente para a gente votar novamente na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e depois votar no plenário. Então estamos muito felizes de estar dando essa contribuição significativa, expressiva pelo esporte brasileiro. As pessoas possam ver, caramba, se esse cara que tinha todas as desculpas de se fazer de coitadinho, de se fazer de vítima, se ele não fez isso, eu também posso ser esse campeão, seja no esporte, seja na vida.